E pessoal, vamos dar continuidade a construção da nossa gaiola dos coelhos, o nosso viveiro. Aqui tem as fechaduras, as dobradiças, os parafusos, que vai precisar para fazer as portinhas e tal. Peguei a tela, como falei para vocês, ia pegar desse modelo aqui. Ela vai ficar, vamos ver aqui, ela vai ficar muito no limite, eu não sei se eu não vou ter que tirar um pedaço de uma vez. Acho que eu vou cortar isso daqui, vou diminuir um pouquinho, vou pregar uma por dentro. Eu acho que eu vou fazer isso, não vou diminuir. O que você está vindo fazer aí? Brincar. Brincar? Uhum. Traduzir as coisas da Julinha aí, vamos ver o que vai sair. Mas enfim. Deixa eu ver aqui. Está claro que ali ela pode ficar um quadradinho para cima. E aqui ela ficando um quadradinho também. Ah, está bom, eu não vou mexer, vai ficar assim, vai ser assim mesmo. A tela que eu vou usar vai ser essa. Essa, pelo menos, não tem perigo de rato estourar ou ficar entrando ali. Vamos dar continuidade ao serviço. Vamos dar continuidade ao serviço, vamos fazer a parte de trás, a estrutura dela. O tempo está de levantar, tem previsão para chuva hoje e não é pouca chuva, então provavelmente eu vou ter que fazer, terminar ela aqui embaixo mesmo. Vamos ver, vamos ver como é que vai decorrer o decorrer do dia. Vamos lá, vamos fazer o nosso viver. Aqui ficou meio apertado para mim fazer essas coisas. Não tinha que ter, você poderia ser... É... Esses tijolos aí na frente. Não tem nada, vai sair do mesmo jeito. É, eu estou vendo que pelo barrião que está fazendo aí, nós daqui a pouquinho, nós vamos faltar de fogo. Se quiser faltar a luz, vai começar a chuva forte e ainda tem que vazar. Deixa que chova, nós estamos precisando, gente. Estamos precisando dessa chuva. A água da fonte lá, já parou de jorar já. Já parou de vir até aqui. Tipo, tem chovido para as plantas regularmente, só que já para a água já não está sendo o suficiente. Já está chovendo. Até se esse modelo de esquadra aqui é uma beleza para esse tipo de serviço. É só fixar bem aqui e depois acertar a distância. Olha o vento de linha. Eu acho bom vocês a ver com ele. Coloca aqueles brinquedos ali do lado do tijolo. Vai, a chave. Está bem ruim. Sai, lobo. Deixa. Então vamos subir. A Ju me diz agora que deixou a janela da casa aberta. Tem que descer lá para fechar a janela. Desligar. Desligar isso aí. Puxar um pouco mais para cima. É. Depois nós voltamos. Vamos lá. Está vindo o temporário. Corre, corre, corre. Viu que quebrou um galho no mato ali agora? Olha. Esse que é o perigo do meio do mato. Qualquer vento meio fraco já começa a quebrar os galhos que estão meio vulneráveis. Olha. Está vindo com força lá. Está vindo de cá. Para o lado de lá do morro já está chovendo. Se está desencher igual. Pegou a chave. Então vamos fechar senhora. Está bem. É o aviso, tu. Estou falando da noite que tinha a provisão de chuva. eu não falei para você ontem que tinha previsão de chuva você falou falei nós é falou aí eu falei também que muita muita chuva será que era e como é que você me deixa a casa aberta porque era para chuva ontem também e não choveu na verdade faz duas semanas acho que tá eu deixei de propósito para chamar a chuva minha nossa o sol já agradece essa chuva gente nós também é só para fazer uma correr fechado janela mesmo não sei espero que tenha energia elétrica aí não tem acabado a luz aqui aqui falta luz bem menos que lá embaixo lá embaixo nós tinha um problema que cada vez que ameaçava uma chuva aparecia a nuvem no céu já faltava energia elétrica ah não tá as lâmpadas ligadas vai dar nós continuar o nosso serviço e aí o doente o doente e aí segurei você que é nós dois nós dois Você tem bafo de onça E de manhãzinha tu tem bafo de macaco E eu tenho bafo de macaco É só o que me faltava Tem bafo de corvo Parece que comeu uma carniça O teu zóio O teu zóio é tu O teu zóio é com bafo E aquele corvão que tinha de onça Era de cabeça vermelha Sabe aquele é o corvo rei? O rei? Corvo? Estou desconfiado que é É sim Vou colocar um paráfago fino aqui Depois eu faço o fogo É do corvo rei Aquele corvo estava usando uma coroa Só o que me faltava Coroa agora Segurei Aquele Você já soltou Segure firme A cabeça vermelha dele é a coroa Por isso que o nome é congelista Por isso que o nome é congelista Pode que seja isso Por isso que a cabeça é rio Tava olhando pros cabritos Eu não sei se é a bota aqui hoje Mas é que... Mas é que... Mas é que... A bota... A bota... Bom, praticamente o esqueleto dela está pronto Tirando a parte do coberto Agora eu vou... Certinho Eu acho que eu vou puxar uma ripa embaixo ali A frente dela que vai aparecer Vai ser menor que isso aqui Vai ser daqui pra baixo Né? Tem que dar uma mexida no design dela Hã? Vai ficar melhor Acho que vai ficar mais bonita Se for mais pra baixo Não vai ficar meio esquisito Aqui eu vou colocar a portinha Eu vou posicionar ela a 40 Já está escado ali Mas eu vou posicionar ela A 40 centímetros Deixar ela com 40 centímetros livre Minha pena está feia De suja Ó, 40 centímetros Assim dos dois lados Deve ter acesso a dentro da casinha Foi aqui 40 centímetros Eu consigo entrar Com o corpo por cima aqui Pra pegar alguma coisa Pra fazer algum manejo De lado nós entram É E aí Vamos lá. Está balançando porque está solto lá em baixo. Vamos lá para baixo. Segurei. É um medidor isso daqui? É um medidor. É um gabarito. O nome correto seria gabarito. É um pouquinho de lápis. 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 de lápis. É um pouquinho de lápis. É um pouquinho de lápis. de lápis. É um pouquinho de lápis. É um pouquinho de lápis. de lápis. E um pouquinho de lápis. E um pouquinho de lápis. Um pouquinho de lápis. Então, e 사실. Eu não tenho de lápis. Eu não tenho nada. Tchau, tchau. Aproveitar o restinho de bateria para colocar as dobradiças, pelo menos desse lado. Vai ficar assim mesmo as dobradiças. Não vou colocar por dentro, deixa eu fazer escuro aí, acho. Ixi, mas eu já devia ter ido botar a carga, já estaria funcionando um pouco de carga, mas é buro. São coisas que acontecem. Achei mal a bateria lá. Com um pouquinho, achei a bateria com um pouco de carga. Agora eu coloquei carga. Mas é muito pouco a carga. Não sei nem se eu vou conseguir. Aí, agora é só cortar a parte de baixo. Terminei de fazer a portinha, coloquei os parafusos, fiz a trava do lado de fora. Olha, aqui tem, coloquei uma daquelas argolas que eu tirei do balcão. Que daí facilita, né? Porque ela fica, olha, fica travada ali dentro. E daí como é que tu vai puxar? Não vai prender os dedos aí dentro. Tá bom. Tio, tem que baixar um pouquinho, regular esse negócio aí. Posso mostrar o que tem aqui dentro, pai? Hã? Posso mostrar o que tem aqui dentro? O que tem aí dentro? Aqui, ó. Tem até uma plateleirinha assim, ó, pra botar as coisas. Mas aí é a estrutura da porta, né? Pra ela fechar ali, pra não ficar solta essa parte de cima, onde eu cortei. Eu coloquei as travessas aqui, aqui ficou uns parafusos pra fora da trava. Eu coloquei esse taquinho de madeira pra não ficar o parafuso aparecendo. E isso é mais uma coisa que eu falo pra vocês, que eu lembro de quando eu tinha coelho. Eu fazia tudo na base do prego, da gambiara. Coisa de criança, né? Coisa de pesado. E às vezes eles se machucavam, sabe? Eles se cortavam naquelas pontas de prego que ficavam pra fora. Então, por isso, né? Experiência que fica. Gente, aqui, ó. Já cortei todas as madeiras pra fechar a parte de trás. Já tá tudo cortado. É, deixa... Não puxa pra cima. É, isso daqui vão tudo ser colocada aqui na parte de trás. Agora eu vou terminar de cortar aquelas da frente ali. Tudo molhada essa daqui. Tá tudo úmida essas madeiras, né? É. Deu a chuva com o vento, molhou. Banguela. E aí já tá querendo sair o sol. Olha o solzinho lá. Aí já estamos no final da tarde. É, eu tô amarrado aqui por causa dessa minha pafusaria. Eu tô... Botei carregá-la uma bateria. Eu tenho duas, né? Mas tá duas baterias descarregadas. Tem cabimento um negócio desse. Então, pra mim terminar aqui, eu colocava um pouco uma bateria a carregar e usava outra até que dava. Aí ia lá e trocava, sabe? Só essas carguinhas de minutinho, né? Enfim, pelo menos eu consegui terminar essa parte aqui. Colocar as dobradiças, fazer tudo isso, esse negócio. Eu tô olhando isso aqui. Eu tô com vontade de invernizar isso aqui. Dá uma lixadinha. Dá uma lixadinha aí. Invernizar que nem o... O ancho. O que você acha? Vamos. Vamos sim. Vamos. Você vai amarrar o dia de pintar ela? Opa! E se nós pintasse... Opa, mãe! E se nós pintasse ela de uma cor, tipo, um amarelo? Não, nossa, não. Um amarelo, um vermelho... Um vermelho. Verde. Vamos fazer bem colorido. Vermelho. E daí aqui, como se fosse um... Um celeiro, sabe? Aqueles vermelhos, todos. Verdade! Vermelho e branco. Mas daí um celeiro, meia água... Não, eu podia fazer. Vou ver se eu achar a tinta certa, eu vou fazer. Vamos fazer igual um celeiro, como diz a Julinha. Não, não. O celeiro vai ser o galinheirinho. Vamos fazer um galinheirinho, assim, só que maior que esse aqui. Daí ele vai ser duas águas. Daí vai ficar mais bonito pra fazer um celeiro. Vamos ver. Depois, né? Isso é coisa pra nós decidir outra hora. Agora não é, ó. Eu vou continuar aqui cortando essas madeiras. Não tem mais muito o que mostrar. Provavelmente, eu achei que ia ser... Que, na verdade, é assim, ó. Sinceramente. Sinceramente, pra vocês, eu achei que ontem eu ia terminar. Eu não terminei hoje. E isso aqui vai pra amanhã. Mas por que você não termina hoje? Não, mas eu vou continuar fazendo. Onde o quê? Onde você ficou até de noite. Mas eu vou ficar até de noite. Eu vou continuar cortando, mas mesmo assim eu não vou fazer corte. Não vou terminar. Até de noite você já tá prontinha. O pai, já tá descendo o sol. Bom. Duas portinhas feitas. Colocado dobradiça. Colocado tranca. O puxador. Tudo certinho. Aquela pareda de trás ali vinha até ali. E eu não vou cortar porque, ó. Ó o serviço. Quebrou a minha trena agora. Vou ter que catar a outra ali. Vou catar pra amanhã. Mas... Consegui fazer essa quantia aí. Viveirinho vai tomando forma. É... Tá ficando. Um luxo. Mas tá demorado, olha. Tá demorado esse negócio aí. Mas daqui a pouquinho, amanhã, com certeza, ele vai tá terminadinho. Vai tá pronto. Gente, de verdade, sabe. Demorado mesmo. Eu achei que ia muito mais rápido, mas... Mas faz parte. Do meu medo. Não, mas eu acho que ele ainda tá leve. É. Eu consigo erguer. Precisava ter dois de eu agora pra nós levar isso aqui pra lá. Mas aqui não vai muita coisa, não. É só mais de peso. É só mais as tábuas pra fechar a parte de trás. E aqui, a divisória do meio. Aí acabou a parte de peso. Então, por isso que eu acho que eu acho que não vai pesar mais tanto, não. Mas depois o resto das coisas eu tenho que montar no lugar. Tem que montar no lugar. É isso aí, pessoal. Então, amanhã, a gente continua. Hoje o dia já tá chegando no fim. E eu consegui fazer isso daí no meu projeto. Eu já tô vendo que eu vou ter que fazer mais um desses aí pra me colocar nos galizé. Porque solta não quer. Eles fazem muita balerna. Um viveirinho assim pros galizé ia ficar baguá. E eu tô com vontade. Tô com vontade de invernizar. Eu acho que vão acabar invernizando. Vamos ver. Isso é coisa que amanhã nós vamos ter que fazer. Isso se não tiver chovendo, né. Amanhã a gente faz essa parte. Por hoje é isso. Fui. Fui.